Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos por aí estejam muito bem, que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos E por falar em objetivo pessoal, hoje estou com essa moto, a Titan 160 2023 E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer para você tirar essa moto através do consórcio Então vou ensinar sobre lance livre, vou ensinar sobre lance fixo, vou ensinar sobre sorteio Vou ensinar todas as modalidades para você estar tirando essa moto o mais rápido possível E para você que não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na Motoconquista, na área digital Com atendimento 100% online, atendendo todo o Brasil Lembrando a você, se você for a concessionária da sua cidade, o seu vendedor não já atendeu muito bem Entenda, consórcio é onde é nacional, eu tenho um cliente de várias regiões do Brasil E eu sou o cara que vai ajudar você a realizar esse sonho e estar tirando a sua moto zero quilômetro Então por falar de moto zero quilômetro, a gente vai falar agora da Titan 160 2023 Que é esse modelo aqui, tá pessoal? Essa Titan 160 2023, como que ela funciona? Como você vai tirar essa moto aqui através do consórcio? Então vou ensinar para vocês todos os estados, vamos falar sobre preços Vou falar sobre lanços, vou falar sobre valores Vou falar absolutamente sobre tudo, viu pessoal? Então para isso, como um bom vendedor e um bom youtuber Eu preparei o que? Um motovlog Pessoal, olha só, nesse motovlog ainda não vai ser com a qualidade boa Boa porque eu ainda estou sem o microfone Meu Deus, eu enrolo desse microfone Mas já está para chegar, dia 26, dia 27 desse mês já chega esse microfone Para a gente subir os vídeos com mais qualidade E aí eu refaço esses vídeos novamente com mais qualidade Então vamos para o motovlog que eu vou ensinar vocês como tirar essa moto aqui Através do consórcio, vou deixar meu whatsapp aí para você entrar em contato comigo Se você querer fazer o seu consórcio comigo também E aí eu vou estar ajudando você a realizar esse sonho aí De estar saindo com a sua moto aí Zero quilômetro, fechou pessoal? Tamo junto, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo Tamo junto pessoal, é nóis, falo valeu E acompanha aí, vou fazer um corte E já partiu para o motovlog em 3, 2, 1 Olá galera, como que vocês estão? Espero que todos por aí estejam bem Que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos E pessoal, às vezes você pode estar assistindo esse vídeo de outra região E estar se imaginando aí Como que eu vou fazer para tirar minha moto através do consórcio Com o cara que mora em outra cidade Mano, o consórcio mundo ele é nacional, tá? Então a gente atende o Brasil inteiro Esse mês batemos o recorde de vendas através do YouTube pessoal Traduzindo Muitas pessoas 80% dos meus clientes Vão realizar o seu sonho através do meu canal do YouTube Então você pode ser do Recife, Paraná, Pernambuco João Pessoa, São Miguel dos Campos Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Feira de Santana Mano, eu tenho clientes do Brasil inteiro Você pode ser de qualquer região que eu vou ajudar você A realizar o seu sonho e estar tirando a sua moto zero quilômetro E hoje pessoal, é o seguinte Vou deixar meu WhatsApp aparecendo Você vai me chamar Mas só me chama quem tem interesse em estar fazendo o seu consórcio Quem precisa da sua moto realmente, tá? Me chama o WhatsApp aí Pessoal, eu vou ensinar vocês como fazer para estar tirando uma Titan 2023 através do consórcio hoje Pessoal, olha só O consórcio ele tem três modalidades para estar te entregando a sua moto Lance livre Lance fixo E sorteio Como que vai funcionar essas três modalidades Pessoal, olha só Pelo sorteio, é muito simples Você entra no consórcio a partir do pagamento da sua parcela E aí você vai pagando Geralmente espera a sua moto sair Espera a sua moto sair pelo sorteio Então você vai pagando essas parcelas mensais Tem a modalidade lance fixo Que é um lance um pouquinho mais baixo Ele gira em torno de 15% do valor da moto Lance fixo geralmente Ele é em torno de uns R$2.800, R$3.000, R$3.500, tá? Varia bastante pessoal Então você pode tirar por essas duas modalidades aí E tem o lance livre Que é praticamente uma compra à vista Para quem dispõe o valor de lance mais alto Ele serve tanto para você quitar a sua moto mais rápido Tanto para você tirar a sua moto mais rápido também Através do consórcio Então o lance livre Ele chega até 80% do valor da moto, né? Pode ser isso em números Vai resultar o quê? Em torno de uns R$9.000, R$8.000 Um exemplo Eu contemplei um cliente de uma titã com R$8.000 Contemplei um cliente de uma titã com R$9.000 Contemplei um cliente de uma fã com R$8.000 Então isso é muito relativo Varia de moto para moto Agora se você tem o interesse Precisa dar a sua moto com urgência Não aguenta mais andar de pé E não usar a moto impressora dos outros Faz o seguinte Me chama no WhatsApp Vou deixar aparecendo na tela aí Tá na descrição também Fixado nos comentários Me chama aí no Instagram Também tem pnd77 Tá na descrição A rede social que eu mais utilizo E por aí eu posso estar ajudando você A realizar esse sonho A gente está atirando a sua moto De zero quilômetros também, viu pessoal? Então está tudo aí nos comentários Me acompanha Você que tem interesse E precisa do seu veículo Eu vou ajudar você A tirar a sua moto de zero quilômetros E você curtir a sua liberdade por aí também Fechou pessoal? Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Curte, comenta, compartilha Deixa o like Até o próximo vídeo É nóis Falou, valeu E o ônibus quase entrou ali Me pegando de frente E fui